Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui mostrar um recebido pago do Mercado Livre. Esse aqui, enquanto eu vou falando, eu vou abrir. Comprei seis unidades, em cada sacola essa daqui tem duas unidades. A sacola, o produto que eu comprei foi o... Amaciante Comfort. Comprei seis unidades de amaciante Comfort no Mercado Livre, porque, na minha opinião, estava com um preço bom. Tem outro. Tem mais um. Tem mais um. Eu vou olhar agora no Mercado Livre, ele não está mais com pouco bom de desconto. Agora ele só está com o valor normal. Eu já vi esse amaciante aqui no atacadão aqui perto de casa, mas... Eu não lembro ao certo quanto ele custava quando eu vi. Aqui eu tenho... Deixa eu botar do lado de cá. Comprei seis unidades de Comfort, cada um de cinco litros. Esse aqui ele é o... Deixa eu ver se eu consigo... Esse aqui ele é o Comfort Concentrado, amaciante de cinco litros. Agora eu vou falar sobre ele. Deixa eu tirar daqui. É... Eu comprei, como eu falei para vocês, pelo Mercado Livre. Tanto que essa colher dele está aqui. É... Ao todo... Ao todo eu paguei duzentos e noventa nas seis unidades. O valor da unidade saiu cada um por seis e cinco centavos. É... Seis e cinco, ó, perdão. Cada um saiu a sessenta reais e cinco centavos. Sem o desconto, ao todo dava trezentos e sessenta reais e trinta centavos. Mas aí ele teve o valor de... Ele teve um cupom de desconto de vinte e cinco por cento. Então, ao todo, ele saiu a duzentos e noventa reais. Comprei seis unidades e, na minha opinião, super valeu a pena.